Olá gatinhas e gatonas, como é que estão vocês? Como prometido, né? Fazer o vídeo aqui das comprinhas de verduras, mas eu creio que era que não tava querendo sair no vídeo, né? O carro do cabelo, mas vai sair. Bora lá com mais um vídeo, né? Eu vou virar a câmera pra vocês verem um pouquinho como é a feira de verdura daqui. Espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar muito, dar muito like. Já estou de máscara entrevenindo, viu? Esse recado dele é pra mim, porque eu não coloquei a minha ainda. Calma, amor. Coloca aqui pra mim. Vai tirar o batom todo. Perna, coloca aqui pra casa de lá. Agora, perna. Gente, a feira de verdura daqui tem vários corredores. Se você não saber andar, você se perde. Aqui ficam os blocos de carro. Já está prato assim, porque na realidade já está horário fechado. Queria também, né? Vai pegar aquele porco periginho aqui. Hã? Vai pegar onde? Vai pegar aqui pra dar o outro. Tá. Tá. De quanto? Aqui que a gente pega aquele outro. Segura aí. É. Toma aqui. Toma. Também é mocho. Tem nada não. Esse tá bom, não? Pega uma toda roxa e uma toda branca. Vou ser encrenqueiro, viu? Pois é. É uma coisa que você faz com a roxa, mas não tá. Gente, você tá vendo que é homem encrenqueiro? É sim. Pega uma roxa e uma branca. Vou procurar uma branca. Não dá, amor? Não dá. Agora pega a roxa. Papai. Ele é viciado nessa cebola. Agora pra que ele guarda essa cebola? Não sei. Mas é o melhor que tem. E aí, estão todas iguais. Desculpa, sim. Sim. Doutor, o tomate que você quer é mais maduro ou mais... Pega um inchado e um do jeito. Tá bom? Ali, ó. Quero pegar ali. Hum, quero pegar aqui. Rapaz, a gente quer tudo com esse homem na feira, não é? Vai pra mim, dá pra fazer comida. Tá na mão dela. Tá na mão da moça. Não tem que colocar a cebola, a batata. É dessa cebola amarela. Eu gosto dessas batatinhas, tem galera. E da cenoura, assim, ó. Quem gosta da cenoura assim é ele, eu não, né? Gente, a cenoura tá fininha. Tá boa pra fazer bolo. Tá mó demais pra fazer bolo. Elas tomou pra fazer bolo. Não mora no bolo, não mora no bolo. Não, eu não sou muito fã de chuchu, não. Se você quiser, vai levar. O alho vai levar? Pega. O alho tá com, menina? Um, dois, três, ou cinco. Gente, o bom daqui da feira é que os temperos são tudo fresquinhos. Então a comida fica com mais sabor. A cenoura pegou, não foi? Já. A batata. Também. Aqui, ó. Vai querer abóbora? Não, se eu quiser pra você, você pega. Mas pra mim, eu não. Pra você tomar café. É picadinho. É. Aqui a abóbora e a batatinha, né? Essa é a batatinha? É? É, ela é mesmo. Você vai levar mais, né? Ela aí tá boa. Salar e maionese, né? Esse daqui ama falar de maionese, gente. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Falta o quê? Um pra mim. Pega a cenoura, amor. Tá vindo. Pega cenoura. Você não gastava maionese? Eu vou fazer você comer essa cebola tudo. Eu não posso. Pega o seu. Pega o outro saco na mão da moça, amor. Não, pra mim tá do quê? Pega o seu. Vem lá rapidinho. Vai filmando pra frente. Ó, gente. Ela só carrega essa cola assim, ó. Se botar 100 quilos, ela vai carregar no braço. Olha como corta, ó. É costume. Chega em casa com a circulação toda presa. Aham. Isso é costume. E ele reta para disso, galera. Mas é costume. Bora, vai na frente que eu vou ficar do caminho. E se eu andar direto nessa feira, né? Não, 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 não. Ele vem pra feira mesmo, ó. Mori. Larga ele andando na frente. E eu vou atrás. Não é, amor? Agora ele andando atrás de tu, né? O tempero bem não tá ruim, se dá muito. Amanhã quem vai pro Belo do Fogo é você mesmo. Não é, não? Não. Aqui é a parte dos doces de carne. Olha, Patrão. Olha, Patrão. 30 me faça 28 aí, a peça é assim. Essa peça toda ouviu? Sim. 30 me faça 28. É, 28. Aqui é 20, tá? Atende. Eu quero você também, está lá. Bora lá. Tem que pegar bem. Olha aí. É, a viajada. Não é, não é, não é. Não é, é. Não é que vai ser mais chato? É, não é. Olha, olha aí. É, Deus. Não é, nem mais chato. Não é, nem mais chato, né? é fresca? é a melhor fresca eu prefiro fresca é a frita é ótima mas gosta de carne, viu galera? esse daqui cara relaxada olha a cara relaxada vai ter o berço lá amor olha o berço dela ela vai e mata olha o que ele está dizendo que é meu berço eu com uma boca tão bonita rapaz, só matando esse traste tem gente que ficou doido com a trollagem de ontem galera diz ele que vai ter volta ela fez a trollagem no caso de conversa que ela não conversou comigo ela copiou, passou para vocês a gente fingindo que ela tinha conversado comigo mentira está tudo lá no vídeo vocês podem conferir eu mostro aqui a conversa que está aqui pode conferir só teve coisas que eu ia escrever e desistir para não prolongar a conversa que tinha gente que já estava muito nervoso teve gente que ficou nervoso triste galera ai eu não quis prolongar a conversa ai estão dizendo que vai ter volta vocês acham que vai ter volta eu acho que não olha que marido bom ele carrega os pés e tudo e a gente está com a sacola por isso que eu gosto de ir para a feira com ele mas eu não vou ficar né eu desculpe eu peguei a fresca a galera peguei um pouquinho de um pouquinho vai poder falar eu peguei um pouquinho oi que louco tá parado não estamos estamos lutando Você gosta de uma gordurinha, então ele gosta de gordura, então você pega um caracinho com gordura. A carne de sol aqui tá ótima, galera. Fresquinha. Tá com gordura, do jeito que você gosta. Também, né? A gordura não é minha. A pele agora falou, tem que levar. Tá rindo, galera, dá uma gara. Tá, dá pra perceber que tá. Meu demônio é fogo, o caminhão tá no meio da rua. O que você fez? O homem já passou, o homem já passou. Ah, mas só ele tava aqui. Tem que ver, hein? Tem 10 horas. Tem que ver o quê? Tem que ver o quê? Tem que ver o quê? Lá vai, ela traz tosinha. Vem aí, tu toma. Tá com mais tosinha, louco? Vamos fazer peijão, peijada, de recheio, de pequeno. Vamos fazer uma peijada, de recheiro e de pequeno. Vamos lá também na rua, é. Obrigada, viu? Amém, você também Isso aí Olha aí Você viu? É, olha, olha Ele chegou aqui, eu cheguei aqui Eu ia cair, caindo aqui, você não viu o que? Você viu, amigo? Hum? Vamos lá. Tá pesado, amor? Tá pesado? Gente, não sei vocês, mas eu sou viciada em coentro. Amor, briga comigo. Vamos usar tanto coentro, mas é quase todo dia ali no mercado atrás de coentro. Né, amor? É coentro e pimenta doce. Mãe, na casa você pega o coentro. Mãe, na casa você pega o coentro. Ai. Ai. Corre, ó. Vocês são super tifões. Né? Até a farinha da cara, né? É, não dá pra botar mais de coentro, tá? Aí, ó. Passafrão. Eu não sei o que é ciúme. Já gosta de arroz com isso, galera. Não, isso aqui é saudável. Percorda. Passafrão. Passafrão bom e vai dar a região de bojinha lá, tá? Cadê, irmão? аем mais de coentro. Olha só. Vamos lá. Tem pavor e pimenta. É um minuto. Esse daí, minha filha, esse daí vira os trascos de pimenta dentro do prato. Arde, amor? É aceito. Vai virar um universo. É binguço. Amém. Você também. De nada. Sim, gente. Meu peso já tá cedendo. O dela, não. Você que lute, amor. Olha, tem homem e mulher não carrega peso. Não arde, não. Chega a torcida. Tu vira. Tá vendo, galera? Sei não, viu? É o costume de carregar peso no braço. Como falaram, né? Esse daqui, você veja assim, ó. Mentira. É binguço mesmo. Não é tudo assim. Tá rindo com o meu bebo de vacaço mesmo, galera? A Fernanda vai filmar mesmo. Mostra o dela aí. Aí, a cerveja acabou. Mentira. A Fernanda foi a metade. Não. Olha a cara de cansado dele. Não. E foi isso, gatinhos e gatinhas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A feira foi rápida hoje. Mentira. A gente vai comprar mais coisas escondidas, né? Mentira. Mas se for ele. Eu vou comprar nada mais por escondido. Até a melancia não quer mostrar carregado na cabeça. Só que não. Ela quer que eu carregue. Eu não enxuguei não assim, ó. Não sabe o que tá perdendo, hein? Ah, ela fica dizendo que agora ela vai gravar ela carregando. É. Não vou carregar nada. Mentira é dona e fica se escondendo. Tá vendo, gente? Um marido desse. Eu não sei não, ó. Esse daqui. Só rezou na causa. E ele sim mandou por um lugar. Não é uma gozada minha carro. Não. 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 Não.